A situação das escolas estaduais em Santa Catarina foi tema de debate durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa. O deputado Ivan Nats, do PL, compartilhou vídeos no telão do plenário que mostram problemas em escolas de Pouso Redondo, Blumenau e Itajaí. Mas em seu discurso, o parlamentar destacou que ao menos 250 escolas do Estado necessitam de intervenção urgente e sofrem com infiltrações, banheiros e caixas d'água inadequados, ausência de quadras esportivas, entre outros problemas. Ao mesmo tempo que elogiou o programa Bolsa Estudante, anunciado recentemente pelo governo do Estado para combater a evasão escolar, Nats cobrou mais investimentos na melhoria das estruturas das escolas. Muitas escolas interditadas pelo Ministério Público, pela Defesa Civil, pela Guarda dos Municípios. Então, o governo do Estado, ao momento que entrega as bolsas de estudo, também precisa avançar na recuperação da estrutura educacional de Santa Catarina. As nossas escolas estão num verdadeiro abandono e o governo tem que investir na melhoria da estrutura. Já o deputado Valdir Cobalchini, do MDB, falou sobre a recente mudança na estrutura administrativa do governo do Estado, que devolveu a competência do gerenciamento de obras nas escolas para a Secretaria de Estado da Educação. Com isso, o parlamentar espera que as reformas necessárias nas unidades escolares sejam retomadas rapidamente. Graças à mudança de posição do governo, que repassou de novo essa atribuição para a Secretaria da Educação, inclusive com engenheiros que foram lotados na Secretaria da Educação, na sede da Secretaria e também nas regionais da educação. Está permitindo a realização de projetos e também de obras. O secretário Vampiro encontrou uma solução de forma que agora, num mesmo momento, 500 obras, 500 escolas serão licitadas e também de obras, 500 escolas serão licitadas